Lana, o que a gente tá fazendo hoje? Montando nossa linda e maravilhosa árvore de Natalina. E todo ano, como que ela é? G...gan... Eu ia falar rosa. Não, todo ano ela é gigante, sempre com dois metros e muita coisa. Esse ano, como a gente mandou tudo pro Guarujá, pra casa que minha mãe comprou, então a árvore também foi, já tá montada lá. E pra gente não ficar sem uma árvore aqui, então a gente tá comprando uma árvore que vai ser tudo esse ano, que cores, Lana? Rosa e azul! Rosa e branco. Azul, azul. Tá daltônica, criança? Rosa e branco, gente, olha que vambora que tá ficando. Olha que pequenininha. Para de se louca. Vem. Nós vamos terminar de montar com vocês. Vocês estão gostando, gente? Tá um pouco... Um pouco sucinta, né? Pega lá, Lana, pega aí. Gente, conta pra mim aqui embaixo, nos comentários, quais são as cores da árvore de Natal de vocês. Ou, se vocês pudessem trocar a cor da árvore de Natal de vocês, que cor de árvore vocês colocariam. Olha, tá bem pequenininho. Tá bem bonitinho. E vai ser essa nossa árvorezinha daqui esse ano, tá bom? Espero que vocês gostem. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá no Instagram como que ela ficou. Tchau, tchau. Tchau.